O Mengão arrebentou e deixou o Galo na saudade. A vitória foi merecida e a Giovanna Crivellari mandou ver no primeiro tempo, marcando o gol da nossa vitória. A gente até tomou um susto com as bolas paradas do Atlético Mineiro, que chegou a bater duas vezes na trave. Mas a defesa do Mengão segurou a onda e garantiu mais três pontos na tabela do Brasileirão Feminino. Agora estamos cada vez mais próximos do topo da competição, e nada vai segurar a nossa torcida rumo ao título. Avante Mengão!